Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Vcard. É verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, não é de hoje que eu venho falando para vocês tomarem cuidados com as redes sociais, além de grupos de Facebook, grupo de WhatsApp, grupos por todos os lados, eu já avisei vocês, tomem cuidado. Cuidado ao clicar em links onde os fraudadores podem capturar os seus dados e aí o estrago já foi feito. Com os seus dados em mãos, o seu nome está limpo, o seu score está bom, eles fazem uma falsificação de documentos com os seus dados e acabam dando golpe como se fosse você e você acaba ficando com prejuízo, como é o caso dessa empresa Vcard, que é uma fraude. O cartão Vcard, vocês devem ter visto aqui no canal o Pcard, que é um outro golpe que foi criado aqui em 2019, aquele cartão Pcard esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, também era um golpe parecido com esse. As informações do cartão Vcard são capturadas do cartão Credicard Mastercard Black. Eles puxaram as informações do site da Credicard Mastercard Black, trazendo informações da seguinte forma, 5 pontos por dólar gasto, 3 pontos por dólar gasto e 2 pontos por dólar gasto, exatamente igual do Credicard Mastercard Black. Baseado a isso, também capturamos as informações no site e a empresa, no caso Fácil, ela é desde 2017, mas houve uma alteração agora recentemente. Mandamos e-mails para a empresa Vcard e também não tivemos resposta. É, e aí o cartão pede para você preencher seus dados, muito fácil. Todos que estavam negativados no SPC foram aprovados com limite superior a R$ 1.500,00, além de você ter que pagar R$ 49,90 para poder receber o cartão. Diz o site que é um custo via Sedex para você receber o cartão de crédito com limite, e ainda aprovando negativado 100%, sem nenhuma análise de crédito. Isso mostra tudo para nós o golpe fajuto dessa empresa Vcard. Além disso, você está colocando seus dados nesse site, você está colocando os seus dados em risco. Tome muito cuidado. Não coloquem dados pessoais nesses grupos de WhatsApp, Facebook e outros mais. Cuidado com as redes sociais, ao colocar o seu e-mail, o seu telefone, porque eles têm acesso a todos esses dados. E ainda, quando você pede um cartão fraudulento como este, você fica em risco perante aos sites e redes sociais, uma vez que eles podem fazer o que eles quiserem com os seus dados, tá certo? E no momento que fizemos essa gravação, o site Vcard saiu fora do ar. É, gente. Eu estou aqui realmente para alertá-los. Esse já foi, né? Muitos caíram, com certeza. Na live fechada para nossos grupos, aqui inscritos e membros do canal, houve essas perguntas para mim sobre o Vcard, e aí eu não pude responder no momento, até checar as informações, mas está aí para vocês o golpe que essa empresa tentou e conseguiu dar em algumas pessoas. Com certeza, alguns pagaram, né? R$ 49,90 para receber esse famoso cartão. E o mais importante e o mais engraçado de tudo, é que o cartão falava, esse cartão, essa tranqueira, você pode entrar na sala VIP do Mastercard Black, você pode usar as salas VIP do programa Long Key, você pode usar o Boeing, o Wi-Fi e outros benefícios da Mastercard Black, sendo que esse cartão nem Black é. Então está aí mais um golpe. O site, quando estava no ar, mostrava que era um site falso, ele era blindado, mas é um blindado fictício para enganar vocês, tá? Então tomem muito cuidado sobre esse assunto. Eu espero que com esse vídeo consiga alertar muitas pessoas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Davi Mesquita, um grande abraço. Natan JW, um grande abraço. Diego Reis, um grande abraço. Igor Alves, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.